Vem com a viva crente E eu quero ver, eu quero ver, só quem veio receber Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Agora eu quero ver, eu quero ver, só quem veio receber Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Joga as duas mãos pra cima e vai, e vai, e vai que a viva crente e vai Eu quero ver, eu quero ver, só quem veio receber Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Eu quero ver, eu quero ver, só quem veio receber Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Adore a Jesus Cristo, pode poder de salvador Levante a mão, só quem tá feliz aí, e adore a senhora, eu quero ver, eu quero ver E só quem veio receber, não bota a mão pra cima, só quem veio receber Agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pro céu, só quem veio adorar Eu quero ver, eu quero ver, só quem veio receber E só quem veio receber, agora eu quero ver, quem veio pra louvar, levante a mão pra cima e bota a glória pra Jesus E só quem veio receber